Negócio é o seguinte... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, doutora Marcia, vai lá rifa aí? Não. Quem quer uma rifa aí? É, negócio é o seguinte, tem muita gente vendendo rifa hoje em dia, porque a vida não tá fácil pra ninguém. O problema é que tem gente que tenta tirar proveito desse momento que a gente tá vivendo, principalmente na economia, pandemia, essa coisa lá da toda, levar vantagem. Olha só o que que um cara resolveu fazer aqui na cidade, ele pegou a foto de uma bonitona na internet e decidiu fazer uma rifa. Do que que era essa rifa? Presta atenção. A rifa, a rifa que ele tava vendendo era de uma hora de amor, uma hora romântico, romântico, uma hora de amor com a bonitona. Ele, ele achou, ó, deixa eu explicar certinho pra você. O cara pegou a foto de uma mulher bonita na internet, atraente, e aí pegou essa foto dela. E aí começou a vender rifa de uma hora, pra passar uma hora com ela, né? Pra viver momentos de amor com ela, nessa... Eu prefiro atividade sexual. É? Amor pelo negócio mais pessoal, né? Quando a compra e venda, eu já prefiro atividade sexual mesmo. Tá certo, doutora Mais. Desculpa não ser tão romântica. Não, tá certo, tá certo, doutora Mais. Ô, né? Pois é. Aí é o seguinte, doutora Mais, se ele já tinha vendido... Ele já tinha vendido 200 rifas a 5 reais. Imagina, ele conseguiu achar 200 pessoas pra vender... Que dá mil reais. A rifa a 5. Agora o detalhe, né? A mulher não sabia de nada. A mulher não sabia de nada, ela só foi descobrir depois. E o pior, logo após ela ficar sabendo da situação, eles tiveram contato. E aí, sabe o que ele fez? Ele tentou convencer a mulher e propôs pra ela o seguinte, falou assim, ó, escuta, agora eu já fiz mesmo, já vendi as rifas, né? O pessoal já me pagou, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a grana, eu com o quentão pra você e fico com o quentão pra mim. Aí a mulher, claro, não aceitou. Ela não aceitou e acionou a polícia, né? Aí os amigos, os amigos que compraram a rifa, claro, ficaram na saudade, porque a mulher fez uma queixa na polícia, fez um boletim de ocorrência, né? E você vai ver agora como é que terminou essa história, do jeito que só o BG sabe contar. Ele colocou uma foto nua, né? Ali divulgando algo sem pena em cabeça, que não existe. O rapaz fez uma rifa, né, de 200 nomes, e cada rifa contendo o valor de 5 reais, e nisso falando que a pessoa sairia comigo, né? Nessa rifa sem eu estar sabendo de nada disso, né? Eu vou ter que fazer essa rifa, porque o pessoal já comprou, mas é a única vez que eu vou fazer tua também. Como você viu, não tem teu rosto, né? Me fala o que você acha disso aí tudo, me conta. Eu tenho um filho, tem a minha família, né? E ele expôs tudo isso em vários grupos, né, de WhatsApp. A denúncia foi feita pela própria vítima. Ela foi avisada sobre a rifa por um amigo. Um amigo, né, que me mandou um WhatsApp, perguntando se eu estava fazendo aquela rifa, e se de fato era eu que estava promovendo aquilo ali, né? Daí na hora eu fiquei assustada, fiquei sem saber o que fazer, né? Mas antes de procurar a polícia, a moça entrou em contato com o golpista. Wolfgang Peter von Roder, Michel Gilara, confirmou a história. E ainda justificou o crime. Disse que rifou o corpo da mulher porque precisava de dinheiro. Oi, moça, é o seguinte, eu estou quebrado de dinheiro, estou precisando fazer um, levantar uma graninha para mim. Foi uma maneira que eu achei de fazer o dinheiro. Eu não divulgo para ninguém o teu nome, eu só divulguei para, deixa eu ver, duas pessoas. Quer dizer, nem sei teu nome, eu só divulguei teu telefone para duas pessoas. Então, uma dessas duas pessoas que me caguetou aí para você. Wolfgang disse que vai ter que fazer a rifa, mas faz uma proposta. O suspeito do golpe oferece metade do valor para a vítima fazer programa com o vencedor da rifa. Moça, deixa eu te perguntar. Eu estou com a minha rifa quase completa e vai render mil reais. Você não quer fazer meio a meio comigo? E daí a gente morre esse assunto, você ganha 500 e eu ganho 500. O que você acha? Depois dessa breve conversa, a moça, que é empresária, modelo, fisiculturista, casada há quatro anos e tem um filho de dez, ficou revoltada e disse para o golpista que o que ele estava fazendo era um crime. Como ele não se importou, ela veio até a delegacia. Estamos usando a fotografia dela para fazer uma rifa, vendendo ela como objeto sexual. Mostrou os áudios para nós, as fotografias e o indivíduo que estava fazendo esse crime. Nós fomos até o local onde ele se encontrava e o prendemos em flagrante. Ele usou fotos de um ensaio que a moça fez a uma revista masculina. No momento da prisão, Wolfgang atacou os policiais com um taco de beisebol e precisou ser contido. O suspeito de 31 anos, a caminho da delegacia, confessou o crime. E ele disse também que escolheu de forma aleatória a moça nas redes sociais. Além disso, também confirmou para os policiais que essa não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de golpe. Já na delegacia, acompanhado de advogado, ele mudou a versão. E no interrogatório, ele preferiu ficar em silêncio. Você não quer fazer meio a meio comigo e a gente morre esse assunto? Você ganha 500 e eu ganho 500. O que você acha? Wolfgang vai responder por vários crimes. Ele segue preso e à disposição da justiça. Se tiver mais vítimas, comparecer aqui no décimo distrito, porque pelo que ele relatou, tem mais pessoas envolvidas no meio. Foram vendidas cerca de 200 bilhetes, 200 rifas. Então tem bastante vítima que pode comparecer daqui. Ele mesmo, né, falou que já fez outras vezes. E outras pessoas, acredito que não tenham nenhum conhecimento disso, né? Ah, vou te contar cada uma. Agora eu quero saber o seguinte, o cara que comprou a rifa, doutora Bárcio, que comprou a rifa e não vai receber o prêmio. Pode reclamar no PROCON ou não? Ele deve reclamar no momento da polícia, né? Afinal de contas, ele foi vítima de um estelionato. Mas a dúvida é, ele estava pagando ou concorrendo numa rifa a um programa de prostituição, ele também vai ser criminoso? É confuso isso, né? É confuso. Pois é. E aí, doutora, ele vai responder pelo quê agora? Estelionato? É, tem o uso da imagem dela, que inclusive ela pode depois reclamar, inclusive, por via cível. Mas ele está respondendo por estelionato, sim. Mas se ele queria vender alguma coisa, vendesse uma coisa que ele tivesse, pelo menos, né? E aí, o impressionante é que ainda quando chegou a polícia, e aí me contaram também o seguinte, que quando a polícia chegou, doutora Márcia Marquantes, a mulher dele disse assim, ó, então eu quero prender meu marido. Por quê? Bom, primeiro que ele recebeu a polícia com um taco de beisebol, né? Já não é bom. Já não é legal. Receber a polícia com um taco de beisebol, não faça isso. Não faça isso. Não aconselho. É, dá ruim, dá ruim. Agora, aí é o seguinte, fora isso, né? A mulher queria saber por que ele estava sendo preso. Me contaram isso hoje de manhã. E aí é o seguinte, a mulher dele não sabia. Diz que ficou sabendo lá, ora. Aí ela estava defendendo o marido, quando ela ficou sabendo por que ele estava sendo preso, ela falou assim, ah, pode levar. Qual era o objeto, né? Deve ter magoado um pouco ela. Mas, realmente, eu acho que na prisão, não sei se estão oferecendo, mas um óleozinho de peroba para ele era bom, né? Afinal de contas, depois que ele usa alguém, ele diz assim, não, então eu vou rachar o lucro, que aí fica tudo certo, morre aqui a conversa. Que é isso. Faz a coisa certa. Faz o uso indevido da imagem de uma pessoa, perturba a vida dela, engana os amigos, né? Porque, afinal de contas, ele não tinha nada para oferecer para os amigos, né? E ainda quer negociar no final. Será que agora vai ter que fazer uma rifa de alguma coisa para ajudar a pagar o advogado, para tirar ele da HD? Eu espero que seja algo que, pelo menos, seja dele, né? Seja dele. O taco de beisebol, eu acho que foi o que restou. Eu acho que foi apreendido. Ah, foi? Ah, é verdade. Foi apreendido. Não, perdemos uma oportunidade. Então não sobrou nisso, doutor. Perdemos uma oportunidade. Foi apreendido. Não sobrou nisso. Não sobrou nisso.